Bom dia, família Poliartes Crochê, gente, em sábado por aqui, olha onde é que eu estou, gente, estou na mesa aqui da barraca de salgados, porque eu estava fazendo uma venda pra minha cliente que estava lanchando aqui, ó, ela já foi e ela levou um centro de mesa desse aqui, gente, ó, acabei de vender, fazer uma venda já abrindo a barraca, né, hoje eu abri mais tarde, não estava me sentindo muito bem, abri o crochê bem mais tardezinha, quando eu abri a banca já era oito horas, aqui está a dona Mariana lanchando, enchendo o bucho, ali está o crochê, ó, está bagunçadinho, porque eu estava mostrando para os clientes, aí tenho que abrir o guarda-sol, porque o sol começou a esquentar muito por aqui, mas aí voltando aqui, então já começamos o dia já com venda, graças a Deus, vendemos um centro de mesa desse aqui, nos tons de rosa, eu vou deixar a foto dele aí pra você ver, tá? E aí eu já estou muito contente que já começamos a vender, deixa eu parar por aqui, porque tem som, daqui a pouco eu volto, tá? Fiquem comigo aí até o final, sábado, 2 de abril de 2022. Dois aqui, entendeu? Ah, tá. Eu acho que fica legal, não pode ficar ruim, não. Tá bom, então. Obrigada, agora eu ia acabar bonito. Tá, e é bom que combina com mais coisa, obrigada. Minha gente, vocês sabem o que significa essa bagunça toda aqui, ó, muito movimento, mas conseguimos vender agorinha, ó, mais dois porta-papel higiênico desse modelo aqui, agora eu só tenho esses dois desse modelo, e esse aqui, ó. Eu vou ter que... Não, sorvete quero não, moço, obrigada. Vou ter que produzir mais portas-papel higiênico, porque aqui sai muito porta-papel higiênico avulso, gente. Olha a bagunça que tá aqui, olha a vendedora ali, cansada, cantando, conversando, não sei nem o que ela tá fazendo mais. Bagunça, não tivemos tempo nem de abrir o guarda-sol, muita bagunça por aqui, muita gente olhou, gente, muita gente olhou mesmo, mas, ó, tá na hora da gente organizar aqui, né, e ali também, ó, nos salgados, graças a Deus, tá bastante movimentada hoje, e eu tô correndo pra atender lá também, tá, e a feira tá assim, deixa eu mostrar pra vocês, ó, muita gente na feira, ó, gente, muita gente, muita gente, graças a Deus. Então bora lá, né, bora correr, que agora são 10h30, ainda tem muita coisa ainda pra acontecer por aqui. Oi, meninas, e aí, tudo bem? Eu vim finalizar aí o vídeo da feira, né, de sábado, dia, sábado foi que dia, meu povo? Foi, hoje é 4, segunda, dia 4? Dia 2, sábado foi dia 2, dia 2 de abril, teve sim, é, feira, né, crochê na feira, hashtag crochê na feira, porém eu não finalizei o vídeo no sábado pra vocês, cheguei muito cansada, só tomei um banho, dormi, e hoje é segunda-feira, acabei de chegar da feira novamente, tô aqui toda descabelada, que eu tava de touca, mas aí eu fui editar o vídeo da feira e eu vi que eu não finalizei, né, é, tive venda, assim, na feira, graças a Deus, eu vendi um centro de mesa da hashtag sobrou, lucrou, lucrou, lacrou, vendi só o centro de mesa por 35 reais, eu vendo ele a 50, quando eu vendo com o porta, com o puxador de fogão, né, mas aí eu vendi só o centrinho de mesa, vendi a 35 reais, aqueles imãs de geladeira que eu fiz pra montar aqueles primeiros kits, da hashtag também, eu vendi os três kitzinhos, tá, somente dos imãs, a 5 reais cada kit, então foram mais 15 reais, e eu recebi 50 reais de uma cliente e recebi 45 reais de uma outra cliente, tá, então de venda mesmo, ah, não, perdão, e ainda vendi mais dois, puxa, porta papel higiênico, dois portas papel higiênico, um centro de mesa e os três kitzinhos, e recebi 50 reais de uma cliente e mais 45 reais de uma outra cliente, então deixa eu somar aqui tudo, foram 90 reais de venda e 95 de recebimento, e deu um total de 185 reais, não vendi jogos de banheiro nesse sábado, jogos de cozinha, tapete, tapete, gente, há muito tempo eu tô, não tô vendendo tapetes, assim, a procura por tapete, tanto avulso quanto parzinho, ela deu uma fechadinha, sabe, eu tenho que investir em modelos novos de tapetes, eu quero fazer parzinhos, mas é mais pra frente, pra poder alavancar aí a venda dos tapetes, né, mesmo colocando a 19,99, não tá tendo saída, assim, do jeito que eu imaginava que teria de tapetes, quando eu coloco eles a 19,99, que eu não coloco todo sábado, sai um, às vezes não sai, mas por quê? Eu acredito que seja porque eu tenho bem pouca quantidade de tapetes, se eu não me engano, acho que eu só tenho 10 tapetes na minha pronta entrega, então estão sempre os mesmos ali, eu acredito que o que tá faltando é novidade, mas eu tô sem tempo pra produzir, mas eu tenho certeza que quando eu produzir uma grande quantidade de tapetes, eles vão ter mais saídas, entenderam? Porque lá na feira funciona dessa forma, quanto mais eu tenho de um produto, mais procura ele tem, porque o cliente, ele acaba tendo mais opção, né? Então é isso, gente, esse foi o meu fechamento da feira, dia de sábado, peço desculpa a vocês aí, que eu sei que vocês ficaram aguardando o vídeo, né, sábado, domingo, domingo eu não finalizei, não coloquei, porque é dia da hashtag Sobrou Lucro Lacrou, então vocês estão vendo esse vídeo aí na segunda-feira, tá? Só pra poder atualizar vocês aí que sábado teve feira sim e tivemos venda sim, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus, tchau, tchau!